Olá, pessoal! Bom, Paulo Kogos fez um vídeo de react ao meu vídeo sobre Deus, aquele vídeo dos argumentos, das refutações. E para quem não conhece, Paulo Kogos é também um youtuber, alguém que também está envolvido com o ensino de filosofia e que chegou a lugares muito diferentes dos meus. Então, eu decidi fazer esse vídeo, obviamente, respondendo ao vídeo dele, que foi de resposta ao meu vídeo original. Bom, antes de começar, é importante que eu fale uma coisa. Eu fiquei surpreso, positivamente, com o respeito com que ele dirigiu as suas críticas e eu gostaria de fazer o mesmo aqui nesse vídeo. E eu fiquei também surpreso com o nível de engajamento intelectual sério com que a gente conseguiu alcançar, digamos assim. Isso é algo que mostra como que existe espaço para o pensamento na cultura brasileira sobre essas importantes questões, num tempo em que a nossa educação está totalmente voltada para a técnica, está totalmente voltada para a funcionalidade, para as pessoas passarem em vestibulares e esquecerem o pensamento. Um testemunho disso é a forma como a própria filosofia é tratada nas escolas, junto com sociologia, geralmente, 45 minutos na semana, ninguém leva a sério. Talvez a gente viva na sociedade, pela primeira vez na história do Ocidente, na sociedade que menos levou a sério uma educação apropriada em filosofia e em metafísica. E aqui a gente está conseguindo promover isso. E você também, que está assistindo, que não é o Paulo, enfim, está fazendo parte disso. E parabéns. Vamos promover e mostrar para o Brasil que nós somos também um povo que pensa questões sérias em alto nível metafísico, lógico, filosófico, intelectual. E que não usa o YouTube só para banalidades. Eu recebi no WhatsApp de um amigo meu que está meio querendo se converter um vídeo de um filósofo ateu dando argumentos contra a existência de Deus. E ele me perguntou, Cogos, como é que eu refuto isso? E a questão é a seguinte, eu vou fazer esse vídeo e mandar para ele e ir aproveitando e explicando essas questões para todos vocês. Eu vou refutar os argumentos contrários à existência de Deus desse filósofo ateu aqui, né? Se chama Mateus Benites. E certamente a posição real aqui da existência de Deus por argumentos racionais vai ficar mais forte. Com a graça do Espírito Santo. Então vamos lá. Eu vou fazer um react. Esse vídeo vai ser um react. Então está aqui, né? Mateus Benites, o filósofo ateu. É por isso que eu não acredito em Deus. Melhores argumentos de suas computações. Vamos ver o que vai sair daqui. Bom, eu queria só que vocês olhassem antes um detalhe. Reparem no que é dito aqui no canal dele. Católico apostólico romano, tradicionalista, de extremíssima direita. Bom, quanto a isso, três comentários. Primeiro, o que se espera de um filósofo é um comprometimento com o conhecimento e com a razão. Se ele afirma que ele é católico apostólico romano, eu posso dizer que ele já põe a fé acima da razão. O que já é prejudicial para o seu pensamento. E aqui eu estou ecoando uma crítica que Bertrand Russell já fez para São Tomás de Aquino e para a Escolástica como um todo. Como uma filosofia, de certa forma, desonesta por isso. Porque em nenhum momento se questiona a possibilidade de Deus não existir. Tomás vai lá e prova, entre aspas, o que ele nunca duvidou em primeiro lugar. Segundo comentário, ele também diz que ele é tradicionalista. Se você olhar para a história da filosofia lá no começo, quem condenou Sócrates à morte? Foi a Grécia tradicionalista. A filosofia nasce como disruptiva. Ela já é um incômodo. Então, tomem cuidado sempre quando vocês verem filósofos ou professores de filosofia com esse fervor de se afirmar tradicionalista ou algo que o valha. E em terceiro lugar, que é um comentário parecido, ele também afirma que ele é de extremíssima direita. Também, o filósofo é alguém que toma muito cuidado antes de bater martelos. Eu diria que você deveria suspeitar de qualquer pessoa na academia, na ciência, que tem essa obsessão, essa prontidão para sair batendo martelos e enfatizar isso como uma posição. Pessoas assim costumam ter a ideologia no comando e, por trás, a lógica vem como um acessório. A racionalidade vem para embasar, para racionalizar aquilo que a pessoa já queria acreditar de qualquer jeito. Eu me pergunto como que um filósofo, um estudioso de filosofia, pode estar tão convencido a ponto de se afirmar de extremíssima alguma coisa. Essa pessoa deve, então, ter tido um trabalho extraordinário de cognição e de investigação filosófica para poder chegar a esse ponto, para fazer essa afirmação. Eu, como ateu, por exemplo, digo que eu posso mudar de ideia se alguém me convencer da existência de Deus. Eu não tenho nenhum problema com isso. Meu compromisso é com o conhecimento. Vamos lá. Eu sou ateu e eu estou em busca de conhecimento. Se alguém me convencer da existência de Deus, eu prometo para vocês que eu vou deixar de ser ateu. O meu compromisso é com a verdade, não é com ideologia ou promoção do ateísmo. Então, aqui você já viu uma coisa interessante, né? Ele se diz ateu, mas ele está em busca do conhecimento. Isso é uma coisa importante. A busca pelo conhecimento é uma postura ética. E quando você vai ler a filosofia da religião, você vê autores como o Blaise Pascal dizendo que é uma exigência moral que o homem busca em conhecimento das coisas últimas, das causas primeiras. Então, buscar o conhecimento de Deus é um imperativo ético. Então, aqui eu fiquei positivamente surpreso, mas depois vocês vão ver que vai ter coisa bem errada. Vamos lá. Então, significa que eu vá cultuar esse Deus, se esse Deus for provado. Aí já entra uma questão diferente. Então, aqui ele já faz uma afirmação completamente incoerente. Então, ele diz o seguinte, se alguém me provar a existência de Deus, eu vou acreditar em Deus, mas não significa necessariamente que eu vá cultuá-lo. Ora, se ele for convencido da existência de Deus, significa o quê? Que ele entendeu o conceito de Deus, e o conceito de Deus é o absoluto. Agora, se o absoluto não for digno de culto, nós vamos ter um problema aqui, que é um problema de ordem, de hierarquia. Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, se alguma coisa é boa, quando nós falamos em bem, significa que haverá uma ordem, as coisas deverão ser ordenadas a esse bem. O mal produz desordem, o bem produz ordem. Então, uma ordem implica numa hierarquia. Se realmente, então, você convence um filósofo ateu de que Deus existe, significa o quê? Existe o absoluto. Existe o ser pleno, perfeito. E como todas as coisas derivam, então, a sua existência dele, devem se ordenar a ele. E se ordenar a ele implica em cultuá-lo, implica numa virtude da religião, de se religar a esse Deus. Então, se ele for convencido da existência de Deus, ele obrigatoriamente vai ter que cultuá-lo, sim. Não. Primeiro, você parte de uma premissa equivocada, de que o que está acontecendo aqui é que eu estou me referindo ao Deus católico, absoluto, com todos esses atributos. Só que você não sai do jogo de linguagem da tradição cristã para considerar a possibilidade de um outro Deus. E se eu estiver falando, por exemplo, de um Deus que seja provado como um Deus de uma cultura pagã, esse Deus não é absoluto. E eu teria, portanto, a possibilidade de não cultuá-lo, mesmo se ele fosse provado. E daí, a gente já derruba essa conclusão que ele tirou de uma premissa falsa. No meu livro, eu argumento que a imanência é superior à transcendência, no sentido de uma eternidade imutável e absoluta. Porque só na imanência, no tempo e no mundo natural em que a gente está, só na imanência existe criação e atividade. Pense. Isso aqui que ele falou é um completo absurdo filosófico. Quando ele disse que a imanência é superior à transcendência, o que ele está dizendo, então, é que o efeito é superior à causa. E aí ele diz que só na imanência existe criação. Isso é impossível. O que existe na imanência é a geração. Um pai gera um filho. A criação só é possível na passagem da transcendência para a imanência, da causa transcendente para o efeito imanente. Porque você vai criar o mundo material a partir do nada. Ou mesmo os anjos. Você vai criar as inteligências angélicas a partir do nada. Só Deus é capaz da criação propriamente dita. O que eu estou dizendo, na verdade, é que não existe causa transcendente para a imanência. A ideia de que é necessária uma causa por trás do universo, da imanência, do mundo natural, temporal, que experimentamos, é uma ideia que volta lá na metafísica grega, sobretudo na metafísica de Aristóteles, mas também, de alguma forma, já em Platão. E que é algo que se mantém até a modernidade, até ser derrubada com Kant e derradeiramente com Nietzsche. É curioso que o Paulo, ele não consegue pensar fora desse jogo de linguagem cristão. Eu não vejo, em algum momento da argumentação dele, algo que transcenda essa teologia particular para argumentar a favor da transcendência. Ele já postula, quer dizer, ele já assume a existência ad hoc de uma transcendência e daí ele começa no jogo de linguagem teológica. Mas ele não prova, em nenhum momento, a transcendência, porque não tem como fazer isso. Eu posso perfeitamente, então, argumentar como eu faço, com base na filosofia moderna e contemporânea de que a transcendência emerge da imanência por um anseio característico da condição humana. É melhor que você seja um ente ilimitado e padecente aqui no tempo, na imanência, do que uma parte indiferenciada de um ser pleno. Vamos lá. Se o ser é pleno, ele não tem partes. Como é que você pode ser parte de um ser pleno? O ser pleno é indivisível, certo? Ele não pode ser corrompido. As coisas que são destrutíveis são destrutíveis porque elas são divisíveis nas suas partes. Agora, Deus, ele se manifesta em três pessoas, é o mistério da trindade, mas ele tem uma substância, ele é uno e ele é incorruptível. E ele fala também que é melhor ser limitado? É melhor ser corruptível? Não. O ilimitado é melhor que o limitado. Então, aqui existem erros metafísicos no que ele está falando. O que eu estou dizendo é muito simples nessa parte que ele interpretou equivocadamente. O que eu estou dizendo é que é preferível ser um ser padecente nesse mundo do jeito que ele funciona, nessa realidade que a gente experimenta, do que fazer parte não no sentido de que o absoluto teria partes, mas no sentido de integrar um absoluto indiferenciado. isso é pertencer a uma instância outra trás-mundo como, por exemplo, um ente imaterial tal qual um triângulo perfeito. Eu prefiro muito mais ser um ser humano. É basicamente isso que eu estou dizendo. A gente não consegue conceber uma forma de existência superior a essa que envolve o padecimento, a limitação e a finitude das alegrias e das felicidades justamente sem cair nessa fantasia de que há um paraíso sobrenatural. E a única forma que a gente consegue logicamente argumentar a favor de outra instância é essa do triângulo perfeito que diz respeito a ideias imateriais e que não faz sentido imaginar essa forma de existência porque é uma coisa totalmente diferente da natureza de um ser material padecente, que é o modo de existência pelo qual a gente conhece tudo que a gente preza como feliz, valioso, valoroso e etc. Eu vou colocar aqui o teto falante porque eu queria mostrar para vocês um artigo que eu escrevi no site Brasil Sem Medo onde eu refuto essa ideia. O Adriles Jorge, sabe o Adriles Jorge? Ele falou alguma coisa na linha desse filósofo ateu, de que o céu seria um tédio porque não haveria essa alternância de coisas, não haveria desafios, etc. E ele escreveu um poema sobre isso e eu refutei o poema dele, aqui tem o poema do Adriles, e depois vocês entram aqui no Brasil Sem Medo, o céu não é um tédio, Adriles. Eu escrevo um artigo refutando essa ideia. E basicamente eu falo o seguinte, só é possível uma felicidade plena se você tiver a ciência de que essa felicidade não vai acabar. Eu discordo totalmente. Primeiro, não existe felicidade plena na realidade, só existe felicidade limitada, a única felicidade real é uma felicidade limitada. Segundo, a ideia de uma felicidade plena é uma fantasia que reflete justamente esse anseio da condição humana. Você realmente acredita, eu estou me dirigindo a qualquer espectador, que há uma instância outra, pós-vida, em que a gente desfrute de uma alegria, uma felicidade infinita, inesgotável, ou isso soa muito mais razoavelmente uma fantasia, uma projeção, um desejo. Isso foi muito bem tematizado por Nietzsche e por Freud no século XIX e começo do século XX, no caso de Freud. Mas, enfim, ademais, eu diria que a felicidade que a gente pode experimentar, que é a felicidade real, ilimitada, ela se torna ainda mais especial justamente porque a gente sabe que é ilimitada, que vai acabar. Você está comendo um sorvete, por exemplo, para dar um exemplo aleatório, não que o sorvete seja algo a hedonismo superior, nada disso. Você está comendo um sorvete, você sabe que o sorvete vai acabar e isso te faz apreciar cada colherada do sorvete. Pelo menos na minha experiência é assim, quando eu como sorvete ou como eu como açaí, que aqui no Rio de Janeiro está cada vez mais caro e mesmo os das marcas que não são tão boas. Enfim, o ponto é esse. Se outra instância diferente da imanência dessa vida estimulante e valorosa que é em si mesmo, eu não sei se eu iria consentir e talvez preferisse deixar de ser, isto é, não ser a essa tal eternidade. Aqui tem mais uma contradição, ele falou uma vida que é em si mesma. Meu amigo, se ela é criada e acaba, se ela não tem eternidade nem plenitude, ela não é em si mesma. Meu amigo, você está utilizando o termo si mesma em um jogo de linguagem diferente daquele no qual eu o empreguei. Você está se referindo a um si mesma, um em si, metafísico. Eu me referi com esse termo apenas com o intuito de empregar um uso retórico da linguagem para me referir a como que a vida é experimentada por nós, a vida da maneira que nós experimentamos aqui, nessa instância que é a única da realidade. É curioso que pessoas religiosas geralmente se pintam como muito humildes, ao passo que veem cientistas ateus como arrogantes. Como é que é? Sendo que a atitude do cientista diante do universo é muito mais humilde do que a do religioso. O cientista assume que pode estar errado e busca fazer experimentos e colher evidências. O religioso parte do princípio que ele já encontrou a verdade e nada pode dissuadir de que o livro sagrado dele, da religião dele, contém a verdade absoluta revelada pelo criador do universo. O meu cumprimento... Olha só, aqui nós temos uma contradição performática. Ele está dizendo o seguinte, o investigador científico é mais humilde do que o religioso. Olha, considerando que eu imagino que o Benite se considera um investigador científico, um filósofo científico, e que ele está fazendo um vídeo criticando a filosofia da religião, e ele está dizendo eu sou mais humilde do que eles, essa é uma frase contraditória, porque se você se diz mais humilde que eles, você não está sendo humilde? Veja bem, aqui, além de partir de uma premissa equivocada, ele está utilizando-se de uma estratégia de retórica, conscientemente ou não, de tentar desqualificar o todo a partir da exceção, desqualificar o todo no argumento do adversário a partir da exceção. Ele parte da premissa falsa de que eu teria dito que todos os cientistas são humildes, e com isso ele fala Mateus, você é um cientista, um filósofo, um acadêmico, e não está sendo humilde. Portanto, você está contradizendo a si mesmo, os cientistas não são todos humildes, sendo que eu não falei que os cientistas são todos humildes em primeiro lugar. O que eu falei foi que a atitude científica diante do conhecimento, diante, a atitude epistêmica do cientista diante da realidade é superior em termos éticos do que a atitude epistêmica, que na verdade é gnóstica, do religioso diante da realidade. O cientista parte do pressuposto de que ele muito provavelmente está errado e que talvez ele consiga se aproximar de alguma verdade que não é uma verdade absoluta, isso vai ficar claro mais para frente, na minha visão, e ao passo que o religioso por experiências subjetivas ou mesmo por estudo da lógica de Tomás de Aquino ou quem quer que seja, parte do princípio de que é isso, esse é o livro, essa é a tradição, eu já sei, eu não posso mais estar errado, se não me engano o próprio Paulo ele fala em várias ocasiões que ele não tem absolutamente a menor dúvida com relação a sua fé católica. Eu lembro de uma frase do Bertrand Russell em que o Russell disse que não morreria por aquilo que ele acredita porque ele pode estar errado. Essa é uma ilustração, por exemplo, do que eu quero dizer com a humildade do cientista. O cientista ele não faz ciência sem uma filosofia da ciência. O cientista ele deve se submeter a uma verdade absoluta se ele quiser fazer ciência. Porque quando ele diz que o método científico é assim, é assado, ele está assumindo uma verdade absoluta no campo da filosofia da ciência. Caso contrário, ele não pode empregar uma correta metodologia. Olha, eu penso que essa visão sobre a ciência é equivocada. A ciência não trabalha com verdades absolutas, nem atinge. A ciência é uma ferramenta do conhecimento, a ciência é uma aproximação. Talvez, muito provavelmente, é a melhor aproximação que a gente dispõe como um método epistemológico do mundo natural, do universo natural, que eu argumento, com todo o meu ponto sobre a imanência, ser o único que existe, a única instância da realidade que existe. E com isso, a gente pode olhar para a história do pensamento e ver como que as metodologias mudaram, como que, ele mesmo diz em alguns momentos, as teorias foram desprovadas, outras surgiram, tomaram lugar. Então, isso até corrobora a minha tese de que não existe verdade absoluta. E mesmo afirmar isso não é uma verdade absoluta. E isso vai ficar claro daqui a pouco quando eu falar um pouquinho do Nietzsche respondendo a próxima crítica do Paulo. Mas, segundo o filósofo ateu, esses racionalistas são mais humildes do que os religiosos, sendo que o religioso se submete a uma verdade revelada. Está vendo? Exatamente o que eu falei sobre agnose e episteme. Que o religioso se submete a uma verdade revelada. Episteme diz respeito a um conhecimento no qual você se debruça sobre um assunto. É um processo longo, é um processo que envolve trabalho, que envolve dúvida, que envolve, hoje em dia, com método científico, a gente estende para verificação, a gente pode incluir a empiria, e quando, é claro, o objeto se trata de um objeto natural, e, no caso, a religião, a verdade revelada que ele está se referindo é a agnose, é você aceitar uma coisa e dizer, é isso, eu vou aceitar isso e vou seguir isso, acabou, está no livro. O religioso se submete a uma verdade revelada. É o que o Albert Camus chamou de suicídio filosófico, por exemplo, é você dar o salto de fé, pressupor que existe uma verdade revelada numa escritura de uma das religiões, e, particularmente, a religião na qual, convenientemente, você foi criado e pratica, é algo que também não soa como uma coisa mais humilde, para dizer o mínimo. Ele admitiu, você viu que ele admitiu aqui que ele não acredita em verdade absoluta? Então, por que tudo que ele está afirmando aqui poderia ser encarado como uma verdade? Ele mesmo não dá credibilidade aos argumentos filosóficos dele ou afirmar que eles não são verdades absolutas? Aqui o Paulo acha que eu estou me contradizendo, não dando credibilidade aos meus próprios argumentos, porque ele não concebe a possibilidade de existir lógica sem absoluto. Justamente, uma limitação da filosofia que parou antes da filosofia moderna e contemporânea. Bom, quando Nietzsche afirma que não existem fatos, somente interpretações, o que ele está afirmando aqui? Tem muita coisa aqui. Bom, no primeiro lugar, ele não está afirmando que isso que ele está afirmando não existem fatos e somente interpretações é um fato. Ele não está falando olha, não existe verdade absoluta nenhuma, mas isso aqui que eu estou falando é a verdade absoluta. Claro que não, né? É óbvio que o Nietzsche não está fazendo isso. E ele até esclarece depois, no Além do Bem e do Mal, exatamente esse ponto, que isso também é uma interpretação. Mas como assim, Matheus? Como assim isso é uma interpretação? Ele não está querendo dizer interpretação de texto ou opinião, doxa. não. Existem verdades, mas as verdades não são absolutas e imutáveis. Você pode chegar nisso estudando David Hume e o ceticismo epistemológico moderno também, por sinal. Mas Nietzsche é mais a minha formação, é o que eu pesquiso no doutorado, então eu prefiro abordar por esse ângulo. Bom, E aí, o que a gente faz? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o que se chamou até agora de verdade é, no fundo, valor, vert. Como assim valor? Existe uma valoração. Não existe um sujeito que vai conhecer o mundo. o que existe são afetos, jogos de forças, atividades. E essa atividade fundamental, que você poderia até dizer que é uma ontologia não metafísica nietzscheana, é a valoração, Vertschetsung, que pode ser de diferentes maneiras. Segundo a valoração feita por Tomás de Aquino ou por Paulo, existe um absoluto que tem todos esses atributos e que revelou a verdade e que se fez homem, morreu pelos nossos pecados e tudo mais. De acordo com a minha valoração, não. É justamente tudo que eu acabei de explicar aqui nesse segmento. Mas isso também é uma valoração, entende? Ele não está aqui, o Nietzsche, ele não está quando ele faz esse movimento de ruptura com a transcendência e com o absoluto ele não está querendo se colocar no lugar desse absoluto. E isso nos leva a outra coisa que a gente pode extrair dessa afirmação, que é dê a sua interpretação. Não existem fatos, somente interpretações, logo dê a sua. Vamos eleger a interpretação. Mas, Mateus, qual é o critério que a gente usa? Aí a gente volta para quando Nietzsche fala sobre os problemas decorrentes da morte de Deus. Haverá ainda um acima e um abaixo, como ele diz na gaessense, não estaremos perdidos num nada infinito, que é o problema do niilismo. E como é que você contorna o niilismo? Como é que você supera o niilismo? Estabelecendo um critério. Você sempre vai poder ver os nossos critérios com um grau de arbitrariedade, como o próprio Paulo fala no vídeo. A ciência é falseável. assim, você resolve o niilismo reconhecendo o critério como critério. Isso é, quando Platão faz a teoria das ideias, ele está fazendo uma valoração, uma interpretação, sem saber que é interpretação. Ele acha que é verdade. Assim como Tomás de Aquino e vários outros filósofos da nossa tradição. A grande ruptura com Nietzsche que inaugura a filosofia contemporânea é descobrir esse elemento do valor e descobrir não no sentido que exista esse elemento metafísico do valor absoluto. Não. Instaurar esse elemento do valor. Quer dizer que, olha, o mundo, a realidade, como já dizia Kant, é algo inteiramente alheio à nossa cognição. E o Nietzsche vai mais profundo. Ele fala também que não existe o sujeito transcendental. Existem as atividades que ele usa o termo vontade de poder reconhecendo esse termo como metáfora para essas atividades. Ou seja, já isso é um conceito. E daí o mundo é completamente obscuro, cabe a nós valorar. E qual é o critério que o Nietzsche sugeriu que nós utilizássemos é o critério da afirmação da vida. Segundo ele, a doutrina cristã, por exemplo, é uma doutrina depreciadora da vida, depreciadora da existência que precisa de um transmundo, precisa projetar uma instância transcendente da realidade para forjar uma felicidade inventada. É isso que ele argumenta como a moral dos escravos e tudo mais lá na genealogia. Ao passo que a afirmação da vida seria olhar para a realidade do jeito que a gente experimenta ela e afirmar. É assim? Pois bem, outra vez. O paraíso é aqui. Ele até chega a elaborar filologicamente uma tese segundo a qual o cristianismo é algo que foi totalmente deturpado dos ensinamentos originais de Jesus como pregador. Dizendo que Paulo de Tarso e outras pessoas que empreenderam esse grande não-a-vida que consiste, no qual consiste a doutrina cristã. se você ainda não tomou a decisão de como usar o seu livre-arbítrio ou cristalizada para o bem ou cristalizada para o mal você não teria livre-arbítrio porque Deus é irresistível. Se você contempla Deus diretamente na visão beatífica você não tem como resistir a ele e portanto não haveria o teste da criatura. Os anjos passaram por esse teste. O homem passa por esse teste. E se o sujeito estiver em pecado ele não consegue olhar para Deus. Da mesma forma que nós não conseguimos olhar para uma pessoa inocente que nós decepcionamos e ferimos é difícil. Então imagina você decepciona completamente seu pai é difícil olhar nos olhos dele, certo? Imagina com Deus se você vir a mancha do seu pecado você não consegue estar na presença de Deus. Então seria uma agressão seria uma destruição se Deus aparecesse para o pecador agora Deus não aparecendo ele está dando a chance do pecador se redimir e exercer o seu livre-arbítrio para o bem crescendo na caridade. O homem no paraíso ele tinha os dons pré-ternaturais que foram perdidos então ali nós tínhamos uma revelação mais completa de Deus não a visão beatífica claro mas ali Adão e Eva tinham um contato maior com Deus pelos dons pré-ternaturais eles foram perdidos pelo pecado certo? Quando você diz pecado original de Adão eu vou te dar o voto de confiança de que você está falando metaforicamente e ainda assim isso não resolve o problema de que sendo Deus onipotente ele deveria ter sido capaz de nos criar livres e ainda assim muito bem habilitados a não cometer pecados eu vejo um problema de simplificação da questão na resposta agostiniana de que olha ele precisa fazer os seres livres então ele precisa aceitar a possibilidade deles pecarem tudo bem ele pode aceitar a possibilidade deles pecarem mas não há uma maneira pela qual Deus possa intervir ou mostrar o caminho de modo mais evidente ainda que não inteiramente evidente para fazer com que as pessoas percam a sanidade ou o que quer que seja contemplando Deus na sua inteireza ele sendo tudo isso ele não pode contribuir de uma maneira mais eficaz para que as pessoas pequem menos mas por outro lado nós lemos em provérbios capítulo 25 versículo 2 provérbios para quem não sabe escrito por rei Salomão está escrito lá a honra de Deus está no que ele oculta e a honra dos reis em esquadrinhar aquilo que está oculto mais para frente em provérbios 25 o rei Salomão escreve é melhor que te digam suba aqui do que você ser diretamente humilhado ou seja os mistérios de Deus a sua própria bondade a sua própria infinitude não são ocultas porque se nós soubéssemos o que realmente é Deus se nós tivéssemos o conhecimento por exemplo dos anjos tinham nós seríamos condenados no primeiro pecado como aconteceu com os anjos maus eles pecaram e foram condenados direto agora nós temos o véu da fé o véu da fé mitiga aumenta a gravidade dos nossos pecados e aumenta os méritos das nossas boas ações motivadas pela fé nos faz crescer e pela graça de Deus nós seremos elevados ou seja Deus oculta para que o homem tenha mérito em esquadrinhar essas coisas então aí sim acontecerá como Jesus falou a São Tomé quando Jesus fala a São Tomé bendito tu que acreditou ao ver imagina o quão bendito serão aqueles que acreditarem sem ver então sim Deus tem um motivo para se ocultar Deus se ocultar não significa que ele é mau não significa que ele está trolando a humanidade pelo contrário ele tem um plano de infinita bondade bom é curioso que ele não põe em questão a possibilidade de esses textos terem sido escritos com outras intenções esse é o grande problema da fé revelada da verdade revelada pela fé é que não se põe em questão os autores da Bíblia o contexto a intenção as interpolações que ocorreram historicamente que a gente tem muitas evidências tanto das fraudes quanto dos textos forjados dos textos ocultados os gnósticos o Nag Hammadi todo o processo de edição tanto do velho quanto do novo testamento esse tipo de trabalho de ter esse cuidado quando você pega por exemplo a Bíblia para ler é o mínimo segundo qualquer exegeta sério ele vai dizer olha você não pode ler isso só no nível do conteúdo você tem que tentar entender a intenção do autor quem realmente escreveu se Salomão escreveu mesmo os provérbios de Salomão por exemplo porque senão você está comprando o peixe de uma instituição da igreja que tem suas intenções também mesmo que você seja religioso convém fazer esse trabalho mínimo a menos que você queira só cometer o suicídio filosófico do qual se referia Camus e o mesmo serve para a história de Tomé por exemplo não é extremamente conveniente que essa mensagem de que se deve crer sem que seja necessário ver e que assim a sua recompensa será melhor não é extremamente conveniente para o sacerdote que essa mensagem seja a mensagem disseminada veja eu sou um grande admirador dos mitos eu sou escritor eu sou um contador de histórias também eu sei como esse negócio funciona o mito ele impressiona a nossa imaginação com muito mais eficácia do que qualquer apresentação científica então imagina para as pessoas naquela época sobretudo estar em contato com essas histórias com o horizonte do mundo da realidade do universo que as pessoas tinham na época como que era mais fácil de utilizar isso como uma ferramenta de manipulação social bom com relação ao deus oculto mais uma vez deus sendo onipotente deveria ser capaz de nos habilitar a não termos dúvida da existência de deus ainda que ele ainda que não seja preciso que ele se apresente em sua inteireza ainda que ele opte por meios eficazes que não sejam o que a gente tem supondo a existência de deus por exemplo que é algo extremamente ineficaz que gera muitos conflitos e tudo mais então eu não estou nem um pouco satisfeito com essa resposta agora vamos a outro argumento um argumento clássico que é o mal o problema do mal se deus é bom por que ele permite que pessoas inocentes sofram agostinho formulou a tentativa mais clássica de resolver o problema e tomás de aquino abraçou quase que por completo segundo agostinho o mal não tem substância o mal é uma privação de bem é um desvio o ser é bom o mal provém de acidentes e sobretudo de nossa natureza pecadora segundo o cristianismo segundo agostinho nós descendentes dos pecadores originais já nascemos fortes e para a salvação temos que nos endireitar encontrando o caminho cristão e mesmo assim precisamos do auxílio da graça divina deus é bom e quis nos fazer livres para escolher entre o bem e o mal por ser bom ele quis nos dar liberdade mas para fazer isso ele teve que aceitar a possibilidade de que a gente peque e ele também é onipotente e onipresente e onisciente então ele sabe que a gente vai pecar e ele deixa acontecer mesmo assim isso para mim é um problema ético vamos refutar este argumento primeiro chamar o mal de ausência de bem não resolve o problema de que os seres sencientes continuam tendo um sofrimento real essa crítica já foi formulada por David Hume e eu concordo com ela isso não dá conta de resolver o fato de que se existe um deus ele falha em na sua bondade atribuída a ele ele falha em resolver o problema do sofrimento real das criaturas se deus realmente fosse bom e todo poderoso ele encontraria uma maneira de impedir que o sofrimento real existisse dedução ou deus não é bom ou ele não é todo poderoso ou nenhum dos dois ou ele não existe tá esse é o famoso paradoxo de epicuro que foi refutado completamente obliterado no vídeo passado do canal então consultem o vídeo anterior a esse do canal Ocidente em Fúria pra ter uma refutação completa do paradoxo de epicuro aqui eu vou ser um pouquinho mais sucinto mas é o seguinte sim o mal é uma privação e a privação é real as pessoas realmente tem privações e ele tá dizendo não é não se o sofrimento é real então não cabe o argumento da privação de forma nenhuma isso é uma falácia de petição de princípio eu estou dizendo justamente que existe uma privação real do bem que é o sofrimento de nenhuma forma você refuta Santo Agostinho porque Santo Agostinho falou assim as pessoas têm privações o que Santo quando Santo Agostinho fala que o mal é uma privação e portanto ele não tem uma existência por si mesmo não é que ele está falando que não existe sofrimento Santo Agostinho está dizendo que o mal não tem substância o mal não tem um status ontológico não existe a substância o mal o que existe são corrupções são privações das substâncias as substâncias são boas porque elas são criadas por Deus mas essas substâncias podem sofrer privações então eu vou dar um exemplo não existe o mal infarto o infarto flutuando por aí o que existe é uma má função do coração que é um bem um órgão é um bem então da mesma forma quebraram a minha vidraça eu tenho aqui uma privação de vidraça e não um quebrado flutuando sozinho então tudo que é mal toda privação ela requer algo bom que subsista só que esteja corrompido o mal pode não ter substância pode não ter estatuto ontológico pode ser apenas uma privação de uma essência boa seguindo esse jogo de linguagem eu não admito a existência de essência mas seguindo só o raciocínio dele bom e daí quem criou o ser humano assim por que que ele não podia sendo onipotente fazer diferente pra que isso não acontecesse ou acontecesse com um grau muito diferente muito menor as pessoas continuam sofrendo os seres sencientes continuam sofrendo na realidade dores reais ainda que o mal seja uma corrupção do bem e não tem a substância própria não resolve o problema é só um jogo de palavras é fugir por explicação vamos lá vamos agora abordar os argumentos específicos para a existência de Deus que se dividem em duas categorias a priori e a posteriori os argumentos de Tomás de Aquino por exemplo são argumentos a posteriori que partem da experiência os argumentos a priori são argumentos baseados em pura puro raciocínio lógico que não precisa da experiência antes da experiência como por exemplo o argumento ontológico de Anselmo que é um dos mais famosos vou começar abordando um argumento que não tem uma atribuição específica ou pelo menos que eu não lembro se tem mas que é o argumento que mais me comode se você perguntar Mateus tem um desses argumentos a favor de Deus da existência de Deus que te convence ou quase te convence qual chega mais perto? é esse é o argumento da existência e sustentação do universo filósofos como Leibniz e Heidegger ficavam já intrigados com a seguinte questão por que existe o ser e não antes o nada parece que seria muito mais fácil que não houvesse nada em vez de um universo tão complexo e tão rico exatamente porque esse trabalho todo se seria tão mais simples não haver nada é muito tentador projetar um criador para o universo a partir da constatação de que a própria existência de nós aqui desse vídeo do Youtube do mundo de toda essa complexidade é algo perplexificante é algo que me deixa com espanto de que fala Aristóteles sobre o começo da filosofia a gente fica sim, mas esse é o exato ponto arrepiado eu tenho uma sensação forte uma espiritualidade profunda quando eu constato esse desafio de pensar o ser e isso não precisa estar associado com dogmas esse trecho aqui é muito bom é um trecho tocante até que Deus possa te converter que o Espírito Santo possa te iluminar a partir disso que você falou agora e isso nada mais é do que a quinta via de Santo Tomás de Aquino o maravilhamento dos sinais dos resquícios de Deus na criação então que essa seja a via de conversão do Benítez vamos rezar por isso vamos lá então com religião com escrituras com mandamentos com um Deus necessariamente como que eu resolvo esse problema pra mim? eu acho que ele encontra resolução satisfatória na ciência nós vivemos uma época que é muito tributária das descobertas de homens como Newton Darwin e Einstein nós vivemos em um mundo que desde o começo da ciência funciona pelas mesmas leis naturais e a cada vez que a ciência avança mais a gente descobre mais sobre essas leis e continuamos encontrando o respaldo da matemática e da ciência em torno dessas descobertas com as nossas implementações práticas delas então aqui ele já aqui ele já falou uma coisa que não faz o menor sentido epistemologicamente falando então o trecho lá onde ele fala sobre o maravilhamento é muito bonito mas aqui ele já tenta imanentizar tudo que ele tinha falado de belo antes então ele fala primeiro a civilização moderna é tributária de Newton Einstein e Darwin certamente não por quê? porque Newton foi provado errado em muitas coisas as leis de Newton se mostraram não válidas em muitos cenários da física alguns falam a própria relatividade do Einstein mostrou que a mecânica de Newton tinha problemas ele afirmou a própria relatividade de Einstein mostrou que a mecânica de Newton tinha problemas pois bem isso corrobora o que eu vim argumentando de que não existe verdade absoluta de que as verdades não são absolutas e que as metodologias mudam e lembrando eu não estou aqui dizendo que isso que eu estou afirmando é uma verdade absoluta no lugar da verdade absoluta que eu estou dizendo que não existe eu estou dizendo que isso também é interpretação ou verdade não absoluta isso é o pensamento do perspectivismo do Nietzsche que é muito influente no pensamento contemporâneo que parece totalmente ignorado por pessoas devotas de Tomás de Aquino e do pensamento escolástico um pensamento lá do século XIII Darwin vocês podem ver aquele vídeo que eu fiz na escola dos geninhos ali onde eu faço uma refutação do evolucionismo então o método científico de Darwin é muito precário tem tudo isso também e se a teoria da evolução nunca foi provada ela não chega nem a ser uma teoria ela é uma hipótese da evolução certamente ela não tem nenhuma aplicabilidade moderna então a civilização não é nem um pouco tributária de Darwin isso não faz sentido temos inúmeras evidências que corroboram o evolucionismo por seleção natural proposto por Darwin e desenvolvido de lá pra cá não necessariamente da época de Darwin mas como as coisas evoluíram sem trocadilho bom assista o meu vídeo sobre evolução por exemplo eu tenho um vídeo aqui que argumenta que a evolução por seleção natural pode muito bem ter refutado o argumento que é a quinta via de Tomás que é o o argumento que consideram mais forte que se metamorfoseou no moderno argumento de design e enfim que mostra justamente a seleção natural mostra justamente como que coisas mais complexas podem surgir de coisas menos complexas sem que seja necessário um projetista por trás a beleza a elegância do universo todo aquilo que despertem em perplexidade maravilhamento não precisa ter um criador e pode ser explicada por um longo processo de mutações combinado com a seleção natural o GPS o computador que você está usando o celular a internet é algo que depende totalmente do funcionamento dessas leis naturais que vão continuar funcionando sim 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 GPS armas atômicas satélites telefonia celular todas as coisas dependem de leis naturais esse é o ponto esse é o exato ponto Benítez quem criou essas leis toda lei precisa de um legislador toda lei precisa de um legislador isso não se aplica para a seleção natural por exemplo leia o gênio egoísta do Richard Dawkins assista o vídeo que eu já referi aqui do canal sobre a seleção natural e Deus por sinal porque que Deus escolheria a seleção natural também algo que bem eu falo lá nesse outro vídeo mas enfim é que é algo causador de diversas diversas diversos sofrimentos tanto nos seres humanos como sobretudo na predação selvagem dos animais das outras espécies que em muitos sentidos sofrem muito mais do que nós em todo o período do começo da ciência até aqui não houve nenhuma exceção sobrenatural para as leis naturais que dão sustento ao universo opa então você acha que então aí você está sendo anticientífico Benítez até hoje não houve exceções olha se você perguntar para um físico para um químico se é possível o santo sudário se é possível o manto de Nossa Senhora de Guadalupe ele vai falar não isso é impossível cientificamente e eu concordo com esse cientista é impossível é impossível cientificamente pelas leis da física não tem como ter o santo sudário não tem como ter uma descarga voltaica equivalente a uma explosão atômica num manto da antiguidade só que a imagem que está lá e isso a ciência também comprova porque são dados empíricos vai dizer olha isso aqui sofreu uma descarga voltaica nível bomba atômica a ciência diz que esse é o nível só que a ciência diz que isso não é possível por meios naturais ou seja a ciência está apontando para um milagre Nossa Senhora de Guadalupe a imagem está flutuando sobre o tecido como isso é possível naturalmente não é então é um milagre e aí galera eu não acredito que eu esqueci de responder esse ponto sobre os milagres com a câmera profissional então eu vou responder agora com a câmera do celular mesmo vem cá se Deus quer se fazer perceptível digamos assim realmente a imagem em cima do manto isso é realmente a maneira mais eficiente para ele fazer isso agora os ateus vão ser convencidos então era exatamente isso que a gente precisava não soa exatamente a forma mais apropriada para dar um alô e é óbvio que eu desafio também o grau de comprovação que ele diz que esses milagres tiveram por cientistas somos levados a crer que dois mil anos atrás de um período extremamente específico e suspeitamente intenso houve uma série de milagres entre eles a ressurreição de um homem exato não dá para nenhum não dá olha filósofos melhor dizendo historiadores não cristãos relataram a ressurreição de Cristo Plínio Jovem Flávio José etc além do mais ele fala de Flávio José Plínio Jovem escritores do mundo antigo que teriam testemunhado que teriam relatado a ressurreição ele não passa pela cabeça a possibilidade deles terem forjado deles terem corroborado uma farsa ou mesmo deles terem acreditado em algo que eles não viram por convencimento pela fé assim como os fundamentalistas islâmicos que explodem a si mesmo o que impede então de você ter uma regressão infinita e não ter nenhum deus nesse processo então simplesmente o contingente n foi criado pelo contingente n menos 1 que foi criado pelo contingente n menos 2 até o n menos infinito ok muito bem aqui você tem um processo você tem uma série esse processo deve ter uma causa você não pode simplesmente dividir esse processo nas suas partes e falar todas as partes tem uma causa mas o processo inteiro não tem uma causa aí você já violou a premissa do argumento aristotélico de que todas as coisas contingentes tem uma causa sim esse é o ponto a metafísica aristotélica está errada e não sou eu Mateus quem está dizendo isso é a filosofia moderna e contemporânea olha para outras disciplinas também olha por exemplo para matemática é totalmente possível do ponto de vista matemático por exemplo a sequência infinita de números negativos e não é só dizer que o universo foi criado por um deus é dizer que ele foi criado pelo deus das escrituras da minha religião que me parece também um salto arbitrário tem um grau elevado de arbitrariedade nesse salto não significa que esse deus é o deus das escrituras legitimado toda a narrativa bíblica legitimada enfim e aqui Kogos está falando da narrativa bíblica no nível do conteúdo ele não parece estar disposto a levantar a possibilidade dessas histórias nesse livro terem sido interpoladas o que com certeza foram historicamente arqueologicamente há evidências disso fraudes interpolações ele não questiona o autor das histórias específicas pelo menos eu não vi ele fazendo isso e a intenção desse autor por exemplo quando ele fala lá dos provérbios ou da história de Tobé há claramente uma intenção por trás com essas histórias enfim eu não quero ficar me repetindo aqui também mas existe o jesus histórico existe ou não pode ser que ele não tenha existido mas vamos supor que existiu um pregador judeu jesus existe o jesus das escrituras e existe o jesus da igreja eu recomendo muito o canal do professor osvaldo ribeiro não para filosofia às vezes ele fala umas coisas de filosofia bem equivocadas com todo respeito mas no sentido desse estudo de conhecer melhor as escrituras a história dessas escrituras o contexto no que esses textos foram escritos as intenções e toda essa questão de exegese de teologia então cogos parece não estar fazendo isso em nenhum momento ele parece supor que o que está na bíblia é perfeito sempre sempre foi intencionado para que fosse desse jeito e fica por isso aí ele também falou aqui o benites sobre revelação ser ineficaz bom isso aqui é uma premissa você vai me desculpar aqui benites mas é uma premissa bem arrogante da sua parte dizer que a revelação divina é eficaz desculpa é ineficaz é arrogante dizer que a revelação divina é ineficaz pelo seguinte para entender isso vamos entender o que é a revelação existem basicamente três grandes tipos de revelação segundo o santo tomás de aquino existe a revelação individual que se divide em geral e especial e existe a revelação pública então o que é a revelação individual do tipo especial são os milagres são as aparições são os dons dos místicos são as escrituras são revelações querigmáticas que nos revelam a encarnação a paixão é a ressurreição de Cristo ou ainda a revelação da própria existência de Deus como foi o caso da sardência a revelação de Deus para Moisés e nós temos ainda a revelação individual do tipo geral que é justamente a revelação de Deus pela quinta via de santo tomás de aquino ou seja na ordem e na maravilha que existe na própria criação ou seja a revelação de Deus individual do tipo geral é aquela que se dá no campo da filosofia das provas racionais da existência de Deus este vídeo modéstia à parte e o mérito não é meu é do Espírito Santo para qual eu rezei antes de fazer o vídeo esse vídeo está na revelação individual geral se alguém se converter por esse vídeo assim será e assim eu espero e finalmente existe a revelação pública de Deus que é aquele que ele faz para além do nível individual para grupos para povos para o mundo então a carta de Paulo aos romanos a Romanos 1 nós temos as aparições marianas o milagre que se deu lá em Fátima com o sol tremendo nós temos o próprio Pentecostes quando os apóstolos falaram em várias línguas para vários povos a abertura do Mar Vermelho a transfiguração de Cristo no Monte Tabor o sinal do arco-íris na aliança de Deus com a família de Noé tudo isso são revelações ora pensa exatamente o que aconteceu ali um povo como é o povo hebreu cercado de inimigos cercado de hititas de babilônios de cananeus sobreviveu a tudo isso e aí veio a nova Israel que é a igreja católica que eram 12 apóstolos depois 72 presbíteros no meio do império romano sendo perseguidos sendo atirados aos leões e eles evangelizaram os povos bárbaros da Europa evangelizaram os povos ameríndios evangelizaram povos na África nas Índias você acha que isso é uma revelação ineficaz sob qual critério meu Deus do céu a evangelização dos outros povos se deu a base da força não da persuasão não dos efeitos do Espírito Santo isso é algo muito problemático do ponto de vista político pra você supor isso considerando o tanto de apropriação o tanto de exploração que ocorreu nas catequeses com os povos indígenas e assim como no mundo antigo o convencimento dos diferentes povos porque o povo israelita não era um só existiam diferentes inclusive diferentes divindades por muito tempo houve politeísmo com o próprio Yahweh mas o convencimento de unificar e transformar um Deus só o povo monoteísta é algo pós-exílio é algo que foi pela força pela influência da elite sacerdotal ele mesmo confessa que ele não é ateu ele está sendo pouco rigoroso na sua terminologia por quê? porque ele falou que o próprio Dawkins ele fala que existe uma probabilidade ainda que mísera de existir Deus então o que ele é o Benítez e o Dawkins é agnóstico ateísta ele acha que não temos como saber a verdade ou seja agnóstico não é gnose de heresia esotérica não mas gnoseológico no sentido de conhecimento o agnóstico acredita que é impossível chegar a esse conhecimento então agnóstico e ele é um agnóstico ateísta porque ele acha que o mais provável é que não exista Deus por isso que na escala de 1 totalmente certo que Deus existe até 7 que seria o ateu propriamente dito o cara que tem que presume ter certeza que Deus não existe o Dawkins é um 6.9 6.9 é agnóstico ateísta o Benítez é 6 agnóstico ateísta então até para dar o exemplo do bule em Saturno eu vou falar para vocês o seguinte deixa eu virar para mim né eu vou falar para vocês o seguinte eu não sou um abuleu eu não sou um abuleu por quê? porque eu não tenho como saber se tem um bule orbitando Saturno não tenho como saber isso eu não apostaria minha alma nisso só que eu acho muito improvável que exista um bule em Saturno por vários motivos ou seja eu sou um agnóstico abuleísta é curioso essa acusação com relação a terminologia de que eu não seria um ateu ou Richard Dawkins não seria um ateu seria um agnóstico ateísta porque é basicamente uma armadilha uma vez que o ateu ele não trabalha com a possibilidade da crença no sentido de gnose no sentido de fé revelada verdade revelada então o que sobra é a episteme o que sobra é o conhecimento então ele vai precisar de provas ele vai precisar de evidências então segundo a lógica que ele parte para me acusar ninguém realmente poderia ser um ateu e cientista ao mesmo tempo teria que ser ou um fanático para o lado do ateísmo que decide virar ateu e ter absoluta certeza de que Deus não existe sem se preocupar com as evidências ou então virar um religioso da mesma forma com relação a todo esse restante do vídeo em que eu abordo os argumentos a priori como o de Anselmo de Descartes que ele inclusive concorda comigo que são argumentos tortos mais uma vez ele parece estar completamente fechado para reconhecer que a filosofia não terminou no século XIII para ele parece que a filosofia só desandou depois do século XIII e bom eu tenho certeza por exemplo que o Paulo ele sabe tudo sobre isso aqui mas eu acho improvável que ele tenha por exemplo lido isso aqui ser e tempo porque o ponto é justamente esse o grande abalo civilizacional causado pelas contribuições filosóficas de Nietzsche e de Heidegger foi justamente se dar conta que a metafísica foi um erro que essa tradição aristotélica foi um erro e que não é algo fácil de se livrar você não se livra da metafísica tão facilmente para você perceber o próprio Heidegger dizia que enfim eu não vou entrar nisso mas você pode observar a nossa linguagem como que a gente usa essências e acidentes na própria linguagem sujeito predicado sujeito predicado a forma como a gente concebe o tempo existe a eternidade e a imanência a eternidade e a imanência o que o Nietzsche vai dizer é o seguinte essa dicotomia essência e aparência para se reportar à realidade é um equívoco e não só isso é algo prejudicial no âmbito dos valores também mas enfim eu não vou elaborar sobre isso e imagina por exemplo quantas outras formas a gente poderia reconceber o tempo e aí ele leva para o pensamento do eterno retorno em vez de ser uma linha a gente pode pensar no tempo como um círculo a gente pode redimir um instante presente desse seu aspecto tão fugaz e fantasmagórico e nadificante a qual ele é reduzido nessa narrativa teleológica das escrituras bíblicas da lógica aristotélica da lógica atomista de que existe uma direção um sentido está até em Hegel por exemplo existe algo melhor do que a terra melhor do que essa vida que vai ser experimentado depois dessa peregrinação então a vida vira só uma peregrinação vira só uma passagem um lugar para a gente espiar pecados porque somos seres decaídos em um mundo decaído Nietzsche percebeu quão danosa essa cosmovisão foi para a humanidade e me parece que ao longo de todo o restante do vídeo Paulo Cogos não não vislumbra a possibilidade de que a metafísica aristotélica esteja errada e o grande ponto da filosofia moderna mesmo antes Nietzsche ou Heidegger já no Kant que é um filósofo que eu sei que ele detesta foi justamente mostrar isso e não que seja perfeito claro que não mas que contribuiu para a superação dessa visão dicotômica entre essência e aparência com que a gente concebe tudo então quando eu argumento a favor da imanência eu não estou dizendo que eu estou eu não estou incorrendo num erro lógico de que eu estou falando que o efeito é superior à causa não, eu estou rejeitando esse esquema de que a imanência é o efeito da transcendência que é a causa estou dizendo que como o Nietzsche diz no Crepúsculo dos Ídolos aboliu-se o mundo verdadeiro também abole-se o mundo aparente o que sobra? a realidade e é isso que eu chamo de imanência eu não estou dizendo que é a imanência que ele está dizendo que é a imanência que se reporta a uma transcendência a minha imanência não se reporta a uma transcendência agora Paulo Cogos vou fazer uma outra aposta com você você apostaria a sua alma de que o comunismo de que o socialismo não funciona? porque veja só se realmente você estiver certo Paulo Cogos e o socialismo não prestar você não vai para o céu direto você vai continuar aqui na terra podendo ir para o céu ou para o inferno agora se o socialismo funcionar você vai para o inferno porque socialismo é matéria de moral de matéria política moral e se ele funcionar você então ao dizer que o livre mercado é que funciona você está em heresia você vai queimar no inferno olha só parece uma aposta mais desvantajosa ainda do que aquela do bullying porque aquela do bullying se eu tivesse certo eu iria direto para o céu aqui não aqui não acontece nada mas se eu perder eu vou para o inferno pois é essa aposta eu estou fazendo eu aposto a minha alma que o socialismo não presta e eu tenho absoluta certeza disso senão eu apostaria a minha alma por que eu tenho certeza tão pétrea que o socialismo não presta porque o socialismo foi condenado pelo Papa Leão XIII magistério infalível da igreja católica fundada por Jesus Cristo então eu não tenho a menor sombra de dúvida não me entenda mal eu também penso que o socialismo não dá certo mas por motivos muito diferentes dos dele quando ele projeta essa certeza num absoluto por ação de um Papa por um decreto de um Papa que foi um mortal uma pessoa como eu e você é algo que e se esse Papa dissesse outras coisas e se enfim o catolicismo de repente pregasse outra coisa o que essas pessoas não iriam estar dispostas a fazer como os muçulmanos fundamentalistas estão dispostos a fazer atrocidades então esse é um grande problema bom é isso eu espero que esse vídeo tenha rendido bons frutos essa troca tenha rendido bom proveito para todos os espectadores assim como eu espero que eu tenha sido respeitoso como Kogos foi comigo em sua transmissão de React e eu aproveito para dizer que eu estou aberto a um debate uma vez que me parece mais proveitosa essa medida do que uma série interminável de vídeos longuíssimos com mais de uma hora de reacts infinitos então se o Paulo Kogos estiver disposto a debater seja virtualmente ou presencialmente da forma que for mais conveniente eu também me encontro à disposição se houver interesse se você ainda não é membro do canal do youtube você pode começar agora clicando aqui embaixo no botão seja membro para ter acesso ao curso exclusivo sobre Nietzsche os vídeos exclusivos para membros o podcast Alma com os episódios completos um grupo do whatsapp comigo e outros membros assim como o seu nome em todos os meus vídeos do youtube você pode começar agora por apenas R$4,99 por mês então se você acompanha meu canal se está te acrescentando já aproveita para fazer isso agora para depois não esquecer e aqui vai o meu agradecimento aos membros atuais do canal que tornam esse trabalho possível então para que continue para que se inscreva só em velgão pornografia e aí ela e aí eu eu